O Brasil, bom dia Brasil, aqui é sim sal pessoal, só mostrar rapidinho aqui um pedacinho que dá pra mostrar, dá uma olhadinha, lá é o sal, tá vendo o sal? Aí é tipo, não sei se é um processador, sei lá, um moedor, vai saindo pra sacaria, parece que é pra sacaria de gado, o restante vai lá pras peneiras, tratamento de várias formas de purificação, filtro, limpeza e iodar ele, aí ele tá na natureza, ele vai ser processado, peneirado, limpado, passa numa câmara especial pra limpeza, não sei, me falaram aí, olha como é que ele é bonito, olha o sal, é bonito hein? Olha, aí nós estamos aqui, carreguei aqui, Brasil, a bandeira, tá aqui, tá aqui, aí olha os piscinão, deixa eu baixar o vídeo pra vocês verem, é hoje eu tô sozinho né? Ainda tô naquela viagem que eu te falo, e desde a outra, olha o tanto de ventilador, vou aumentar aqui pra vocês verem, olha o ventilador, rica em energia sustentável, que é o vento, aí ó, ele fica decantado aí, a maré sobe, quando ela baixa, eles fecham as comportas, tá vendo as comportas ali? Olha uma comporta no chão ali, ali é uma comporta, aí o funcionário vem fechando aquelas comportas, olha lá, deixa eu filmar pra vocês verem, ela tá rústica, mas tem umas que é com manivela e tudo, olha o tanto de piscinão aí, aí vai secando, e aqui é nóis, aqui é a cama, o beliche, uma bermuda ali que não secou direito, deixa ele pegar um ventinho, tá aí, o DARFA, e tamo aí, tá aí, e aqui é eu, um abraço, bom dia, Bom dia, bom dia Brasil, bom dia a todos, esse é o sal, vai pro Brasil, vai parar o mundo, o container sai daqui às horas, a noite toda, para duas horas da manhã o carregamento parou, eu terminei de carregar ontem, era 23 horas, sim, aqui é assim sal, tô lá de fora, aqui pode mostrar, aqui é fazenda deles, mas eu não tô mostrando como o pessoal trabalha, a segurança e tal, né, nada, só lá, a moegazinha tem mais daquela, muitas mesmo, ó o tanto de sal, e tá lá, piscinões, nós aqui na fila, faz a vestoria, verifica se o caminhão tá limpo, tá, aí o cara dá um visto num documento, checklist, e ele, depois a gente é forrado com plástico preto, ele verifica o teto se não tem vazamento, ele encosta a porta, aí ele olha pra cima, o sol bate lá, você vê se tem vazamento, no caso de câmara fria, não vê que ela é muito grossa, né, no caso do baú, fica simples, e vamos seguindo aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou acoplá-lo aqui agora, deixa eu mostrar a nossa saída